Bateria A nossa dom, a nossa boca aí A União da Ilha, escola do meu coração e de vocês também Segura Marimba, caramba! Eu não girei, eu não girei, a cura de neve virá É tempo de vergonha, o seu volta ainda é doar Eu não girei, eu não girei, a cura de neve virá É tempo de vergonha, o seu volta ainda é doar Dos bancos sangue o criador, giram angoletas da magia Céu, virei que temor, saradinha em poesia Nada se diga, vida, tempo, mal No mal de céu, é do céu, alcança a terra Sacabe a raiz do baranguado, caro de neve Segredos de Zepa, ameaçando o que você nos fez caminhar Na luta entre o bem e o mal, forjou-me o ar Senhores sagrados, irão celebrar Fucuana é a matura, natureza prestagiando A luta de banhar, que banha a ceiba que troca no chão Em rituais de purificação E no balanço da maré, que apareça A luta que aluga nos traz, arabeleia de vegetal e sal A chama, o que é fogo, o pano que queima a paixão Exércitos fazendo justiça, na força de um troféu E diz as leis do universo, que nos ensina a lhe ser Quando o sol feijou a lua, frio no céu, inspira-se A tampa sofrer, o vento levou, tentou lá reinar Lantou o amor, a glória da vida é a vida que der É no jire, é no jire, a cura de lei girar É tempo de violão, o tambor da ilha é o ar É no jire, é no jire, é no jire, a cura de lei girar É tempo de violão, o tambor da ilha é o ar Dos bancos, dos bancos, dos bancos, dos santos e a dor Giram a boleta da magia Salve, salve, rei, que é amor Será que vem por esse dia? Pra dar sentido a vida transformar No alto de terra, no céu, no alto de terra O sacadeado, o barangar Que a perfeição, sem medo, sem medo A perfeição, que eu gostei nos fez caminhar Na luz entre o que é o lado, o corpo do ar Senhor, o sacadeado, virão ser rebelde O voando é a cura, na direção e a presa do céu Foi da luta que foi lá E foi na cega, tem pronta no chão Que é uma jovem, que é purificação E no balanço da merda Que a perfeição, sem medo, sem medo, sem medo A perfeição, sem medo, sem medo A perfeição, sem medo, sem medo A chama, a chama, a chama A chama, a quente, a cor E o fogo, o corpo, quem é da chão A chão, sem medo, fazemos justiça Na força de um trofeio Que desaceita o universo E nos ensina em céu Quando o sol fechou a rua Viu no céu, inspira-se A tampa sofrou O tempo depois, eu vou alivinar Lançou o amor A gloria da vida É a vida que quer Gostei É o direito É o direito A cura de mentira É o tempo de ser o Deus O demor da ilha é o ar A luta, a cura do canto É o direito É o direito É o direito A cura de mentira É o tempo de ser o Deus O demor da ilha é o ar É o direito 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 A cura de mentira É o tempo de ser o Deus A gloria da vida É o tempo de ser o Deus O demor da ilha é o ar Caramba! Tá aí! Gostei! Eu vou incorporar! Eu vou incorporar! Obrigado.